Olá, meu nome é Alberto Monteiro e eu sou consultor imobiliário da Remax Urban. E apartamento tipo estúdio no coração da Vila Mariana está no charmoso e aconchegante condomínio contemporâneo. Ideal para pessoas que valorizam o conforto, a qualidade e a segurança. Apartamento tipo estúdio com 45 metros quadrados. Cozinha com seito aberto integrada à sala, amplo terraço, uma vaga de garagem demarcada com depósito. O condomínio conta com piscina climatizada com solário, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas, academia equipada, sauna, lavanderia e portaria 24 horas. Tudo isso a 4 minutos a pé da estação Ana Rosa do metrô. E aí E aí E aí E aí E aí Um apartamento prático e fácil de manter. Vila Mariana, onde viver bem faz bem. Preço imbatível. Interessados, entra em contato.